Nós estamos fazendo a entrega do programa Nova Frota. Vocês puderam observar aqui ambulâncias, caminhões, tratores, equipamentos de estradas rurais. São 36 equipamentos destinados aos oito municípios aqui da região. Eles já estão sendo entregues hoje para cada prefeitura. Venho aqui agradecer nosso governador Rodrigo Garcia, nossa Secretaria de Agricultura, pelo traitor que está mandando para a nossa cidade, que vai ser de grande avalia para nossos agricultores lá do nosso município. Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo